Opa, tudo bem? Eu sou o Matheus. Cara, depois de tanto tempo, se não me engano cinco meses, sem postar nada, eu tô de novo aqui. Mas enfim, nessa Speed Art, eu fui um desenho pra um cliente e eu me lembro que na época que ele fez o pedido, eu pensei, cara, como é que eu vou fazer isso? Lascou demais, porque ele tinha pedido o desenho dele com o manto da Akatsuki e umas marcas do Kizami, tá ligado? Na cara. E eu não fazia ideia, mas tipo, eu aceitei o desafio e eu acho que é muito disso, tá ligado? De você se desafiar a evoluir. Porque tipo, acho que atualmente eu teria mudado muita coisa de desenho, mas há uns meses atrás já tinha sido a evolução demais, mano. E o cliente tinha ficado satisfeito pra caramba, tá ligado? E eu queria falar isso pra vocês nunca desistirem e tá sempre se desafiando a evoluir, mano. Porque é assim, cada vez que você se desafiar a procurar algum novo, você vai ver sua evolução e também acho que rever suas artes antigas ajuda muito. E em breve eu vou estar postando um espírito de arte aqui, o que eu tentei fazer aí no Photoshop. Inclusive é o meu segundo desenho lá no Photoshop. E é só. Aguardo esse próximo vídeo que eu prometo que vai ficar da hora. E é isso. Valeu e falou. Tchau. 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 Tchau.